A empresa que você trabalha, tem um tiozão? O que é o tiozão? Baby Boomer, geração X, eu sou um tiozão. Eu tenho o ENTA, 40 e 5. A partir dos 40 pra frente é só ENTA. E aí entrou a geração Y, os 20 pra baixo. Tem essa geração? E todo dia a câmera da vida tá filmando os dois, né? Seja bem-vindo ao encontro de gerações, e não o conflito de gerações. Você gestor de vendas, você empresário, você vendedor, tem uma humildade de entender, cara, que você não é o dono da verdade. O cabelo branco, a barba branca, somada com a criatividade, a coragem, a disrupção da nova frente que vem vindo, cara, ninguém vai segurar você. Você sabia que hoje o Google é o maior provedor de novas patentes no mundo? É! Isso quer dizer que as novas patentes e as novas conjecturas não estão mais nascendo do meio acadêmico, estão nascendo de startups, cara. E o que você tá fazendo com a sua vida? Você tá achando que você é o dono da verdade? E vem o seu concorrente e te quebra. Você tá achando que o seu cliente é fiel? Cliente não é fiel, é você que tem que ser fiel a ele. Então, cara, para de picuinha dentro da sua equipe, para desse conflito de gerações, encontre gerações, aponte a câmera da humildade pro outro, pra você ouvir o que ele tem pra falar e o que você tem pra ouvir e aprender e vice-versa. A sua equipe de vendas tá esperando o seu oxigênio. Traga pra empresa novidades. Empresas antigas, entre aspas, como 3M, Johnson & Johnson, referências de criatividade e disrupção, podem também aprender com as novas, chamadas Google, Amazon, Alibaba, é startups como o Facebook, do Marco Zuckerberg, que tem o tal do WhatsApp, que talvez você está escutando esse vídeo através do seu Zap Zap, não é mesmo? Encontro de gerações. Pense nisso, passe esse vídeo agora na sua reunião de vendas e traçem, por favor, um plano de ação disruptivo. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por me aturar até agora. Dá um joinha aqui abaixo, curta, compartilhe. Lembre-se que eu posso estar aí também na sua convenção de vendas, fazendo aí a brilhantando, já foram mais de 700 empresas que me contrataram em mais de 1.300 palestras no Brasil, Canadá, Estados Unidos, que eu dou aula, e também no Paraguai. E eu também pensei na sua biblioteca. Você está vendo aqui abaixo no GC? Shopdovendedor.com.br? Aprenda mais com o kit Oficina do Sucesso. Mais de 29 DVDs e livros sobre vendas, liderança, oratória, customer service, marketing e muito mais. Está apagado? Aponte agora! O brilho para a sua vida e vai brilhar! Vai! Olha, você ficou bonito, hein, cara? Olha! E aí E aí